Fala galera, eu sou a Luda e eu sou o Bruno. E esse é o Otávio. E esse é o canal Amigos em Busca. Fala galera, eu sou a Luda e eu sou a Luda e eu sou o Otávio. E essa é a Luda e eu sou o Otávio. semana passada, né? Só que hoje é especialidade do local, né? Hum, é especialidade. Hoje é um top! Um dos melhores sorcados que dizem, a gente vê se é mesmo. Várias franquias aqui, várias unidades, top. Barbosa Lanches, esse é o pessoal paga esse aí. Maravilhoso, né? Show, show. Eu já comi lá, é uma delícia. Começou com o carrinho de cachorro quente, né? Um negócio bem básico, né? É. A gente de cachorro quente, eles expandiram assim. Também, é por menos, né? Nossa, muito gostoso. Fica aí, Otávio, senta aí. Fica aí, senta aí. Vai comer também? Vai comer também. É sim, Otávio. Visitem o nosso Instagram, pessoal, do Amigos em Busca. Lá tem os links também pros nossos Instagrams pessoais, né? E também tem o Instagram do Otávio, acompanha lá. Acompanha lá. É modelo! Acompanha os trabalhos dele lá. Dá um jóia lá. Dá um jóia. É um jóia. Aeeeeeeei! Que lindo, cara! Aeeeeeeeeei! Que lindo! Aaaaah, que lindo! Bruno, vamos fazer o pedido então? Vamo lá. Vamo lá. Bora! Pessoal, a gente tá aqui na aplicativo, não é, Bruno? É o aplicativo Show, ó. Não, ai. Eu sou. São 4 horas de 0,3 horas, é verdade, show de bola, então eu vou aqui na nossa umidade do Vanel Vini Então tá aqui ó, eles tem toda essa gama aqui de pedidos, de dogão, show hein meu E aí Chegou Bruno, coisa linda hein, vocês viram aí na tomadinha do lanche aí, show hein, nossa Nossa o cheiro tá, tá sobrando pernil aqui ó, sobrando pernil Cara, olha isso, show hein, até aproximar um pouquinho, vocês verem que o negócio tá bonito Tá bonito hein, paninho, vem eu Brunão É, o paninho não vem de novo, eu tive que, eu acho que é coisa de pandemia né, então só pode ser, justificação Tem um creminho também né Brunão, será que é de ar esse creminho aqui Tá, parece ser de ar Demone Vai passar no rosto depois É, a lanche deve ter a obrigação de mandar hidratante agora E o nosso suquinho, é Que natural, suquinho natural Vamos dar aquela humidificada na garganta Pô cara, de novo cara, pô cara, não aguento cara Bom demais E aí Brunão, deixa eu começar por qual agora Vamos, vamos isso aqui né, vamos deixar o melhor pro final Melhor pro céu pro final né Nossa, olha só, olha só, olha só Olha só, olha só Olha só, olha só Olha só, olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Nossa hein, olha só E cheddar bastante hein Mas pode não ter de salsicha Bastante cheddar Deixa eu abrir aqui Meu, molinho Não é creme né, molinho Não é creme Vou passar um creme aqui não Molinho Dá de uma tada na salsicha Onde dá de salsicha Onde dá de uma tada na salsicha Não, não Eu vou passar um creme aqui, molinho Não Hum 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 Tchau Show, hein? Nossa Ah, esse cheddar aqui tá... Bruno, não Você tem uma veia, meu amigo Nossa, você tem uma veia Cara, show, hein? Que delícia, meu Nossa, olha isso Três reais, eu perdi três e conto, né, meu Caramba Três e conto, vai Vamos por outro agora, meu Pode começar a levar Vamos, vamos Cheddar é bom, não? Bom demais, bom demais E aí, agora vamos Nossa, costela com queijo, mano Que que é isso? Molinho Vamos molhar esse molho Mano Meu coração até celerou, cara Ave Maria Ô, o coração chegou a bater Cré deus, pai Rapaz Gordona verde Delícia Top, hein? Não Que gostoso, hein? Pernil de primeira Pernil, né? Pernil ou costela? Costela Costela Pernil Pernil É que eles estavam em dúvida Pernil, né, Bruno? Verdade, é costela Costela, que costela, hein, irmão Rapaz Mano Jolibola 100% 100% Isso aí não tem nem Vamos fazer aquele corte lá, Bruno? Não tem nem o que falar mais Vamos cortar no óculos Que eu quero comer Show 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 Mano do céu Isso aí não tem nem o que falar Ó, o lanche O triplo lá O cheddar Não, o triplo lá, né, eu acho Deve ser uma salsicha ali Cara, o cheddar Ó, excelente Salsicha também Bem, ó, top, cara O lanche foi muito bom Nossa E o problema é o que eu quero comentar O de costela, hein, né? Eu ia falar Pernil de novo A culpa da diretora A diretora comeu E falou Pernil Costela Costela De costela, meu Costela com queijo Nunca, ó, sinceramente Não lembro de ter comido Costela com queijo Na minha vida Isso, eu tinha um vinagretinho Não tava exagerado Tava, ó E a costela, ela tava Meu Parecido Sei lá Top Top, meu Tenho que falar Estou sem palavras Para descrever O cheddar O cheddar O cheddar Eu acho que era Catupiry Comenta aí embaixo Vocês que já comeram No Barbosa Lange Vocês sabem a qualidade que é Da onde vem os produtos Porque, meu Que qualidade de cheddar, né? Muito bom Bom demais Vou indicar bastante Não, tá indicado São quatro unidades Três de Sorocaba Uma de Tapetininga Pessoal de Tapetininga Vá com o meu leitão lá E, pessoal, não pode esquecer, né? Se inscrevam no canal Se inscrevam no canal Isso Dá um curtir Curte aí Nosso vídeo Compartilha Comenta Vamos agradecer também, né, Brunão? Agradecer Ó, a gente tá indo pro nosso primeiro mês de canal, né, Brunão? Sim Deu? Ó Muito obrigado aí pela presença de todo mundo 54 inscritos até esse momento A gente tá gravando 57, na realidade 57 É, eu olhei várias poucas 57 inscritos Muito bom Muito grato Obrigado pelos meus fãs Pelos meus seguidores E também pelos críticos Primeiro mês Primeiro mês está ótimo, Brunão Show de bola E 633 visualizações 633 Isso aí, daqui mais pra frente Vai virar 6 mil 60 mil Rumo, primeira coisa, né? Rumo aos 100 inscritos Né, pessoal? Ajuda aí, ó Vocês que são inscritos Compartilha com o pessoal Traz mais um Você que já é inscrito no canal Traz mais um Tá gostando? Colabora aí E a gente vai aperfeiçoando Conforme vai passando, né? Comprar uma câmera melhor É, estamos tentando, né? Melhorar o cenário É, a gente vai aos pouquinhos, né? Só o quinto vai melhorando Começa pequeno Ah, mas eu sou pequeno? Todo começo é pequeno, né? A gente também, não é diferente? Estamos aqui no fundo do quintal Literalmente Numa mesa improvisada Né? Mas estamos fazendo aí um conteúdo legal Pra divertir a quinta-feira de vocês Mas galera, agradeço a todos Deus abençoe a cada um E até a próxima Até, pessoal Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá